Os Estados Unidos são indiscutivelmente a maior potência militar do planeta e possuem com certeza vantagem considerável do seu arsenal nuclear em relação aos demais países e seguramente possuem a melhor tecnologia militar. Segundo o Stockholm International Peace Research Institute, os Estados Unidos gastaram no ano de 2016 a quantia de aproximadamente 611 bilhões de dólares, mais do que o triplo do que a China que gastou 215 bilhões de dólares e quase 10 vezes mais do que o orçamento militar russo, que foi de 69 bilhões de dólares. No entanto, é a Rússia que anuncia que, ainda sem provas, é verdade, e também sem ressalva dos americanos, que supostamente a Rússia possui os melhores armamentos do planeta e que, em tese, significaria que a Rússia estaria gastando, pelo menos em termos militares, melhor do que os norte-americanos. Segundo a BBC, a Rússia afirma possuir um pesado sistema de mísseis intercontinentais, outro sistema de mísseis de cruzeiro de alcance ilimitado, drones subaquáticos com propulsão nuclear, além de um sistema de mísseis hipersônico, outro sistema de mísseis com conceito novo, capaz de manobras verticais e laterais, podendo voar a mais de 24 mil quilômetros por hora, e, além disso tudo, um sistema de armas a laser. Antes de continuar a falar em guerra, vamos dar uma pequena pausa, e vamos falar um pouco de economia e retaliação econômica, e depois você vai entender porque eu estou fazendo um paralelo entre armas e economia. Sabemos que os Estados Unidos estão começando a implantar a maior guerra comercial que já existiu, ou, pelo menos, uma grande guerra comercial. Chutando a barraca das normas internacionais do comércio, para Trump a conta é bem simples. Eles, os Estados Unidos, ainda são a maior potência econômica e militar do planeta, e, portanto, merecem respeito. Trump enxerga que existe um alto déficit americano na balança comercial, com quase todos os países, ou seja, os Estados Unidos compram mais do que vendem, e agora querem sobretaxar produtos estrangeiros, como o aço, de forma a reduzir ou até reverter esse déficit. Em outras palavras, Trump está cumprindo cada uma de suas promessas de campanha, quais sejam diminuir a carga de impostos pagos pelos americanos, para gerar empregos, reduzir o déficit da balança, sobretaxando os produtos estrangeiros, luta desesperadamente por conta daquele tal danado daquele muro, inclusive quase que emperrou o orçamento americano agora de 2018, Trump impõe coisas para o mundo, e sobretaxar os outros é uma forma, inclusive, de reduzir outro déficit, o perigoso déficit fiscal dos Estados Unidos. Temos que lembrar, claro, que do lado de Trump estão economistas de ponta, além de empresários com enorme know-how de comércio internacional, porém, como todo investidor que se preze, Trump está submetendo os Estados Unidos a um risco, ao fugir daquilo que seria ortodoxo. A sua ousadia pode fazer com que a economia americana cresça vertigiosamente, ou até mesmo, que ela funde o país. Sim, porque um país isoladamente, enfrentar a economia dos Estados Unidos é uma coisa. Agora, toda uma comunidade internacional com interesses comuns, por sinal, que por sinal foram baseadas na ideia do livre mercado, enfrentar os Estados Unidos é outra coisa completamente diferente. Em suma, a política americana para o resto do mundo é igual à daquele menino rico que era dono da bola do padrão do time e que achava que podia mandar vontade de todo mundo na hora do jogo, até que podia, senão ele acabava com a brincadeira. Mas, quando o campo é neutro e a pelada é jogada por outros times, com outros times também, e esses times também querem ganhar, a coisa muda bastante de figura. E esse tipo de concepção protecionista é um conceito econômico que se comprovou que não apenas não era um blefe de campanha e era algo que definitivamente Trump queria implantar. E Trump sabe o que é. Você pode reclamar de tudo do Trump. Que ele é doido, varrido, mas que ele sabe o que é e que ele vai lutar para implantar aquilo que ele realmente prometeu. Então, o homem laranja, ele é determinado. Mas o que não se sabe ainda é que se essa determinação de Trump vai ser bem sucedida ou não. Porque ela pode fazer, como eu disse, levar a economia americana a uma subida vertiginosa ou até mesmo, no caso contrário, levar a economia dos Estados Unidos à ruína. De outro lado, existe a retaliação econômica. Os países, se ajuntando por conta de interesse comum, podem sabotar parcialmente a economia americana para fazê-lo ceder. É difícil sabotar por sabotar porque os Estados Unidos são os maiores mercados do planeta e devem a todo mundo, cujo principal credor, inclusive a China. Só que a partir do momento que a coisa deixa de ser tão interessante, pode-se, por exemplo, sobretaxar produtos agrícolas americanos que empregam muita gente e são a base eleitoral importante do homem laranja, enfraquecendo os americanos e forçando-os, quem sabe, abaixar as calcinhas. Ou não? Ou seja, a situação econômica protecionista americana tem volta e os países que têm interesses prejudicados podem retalhar os Estados Unidos dentro das normas internacionais do comércio ou não? Voltando ao campo militar, o tão chamado imperialismo americano se utiliza de sanções comerciais também para atingir objetivos militares. As sanções aplicadas à Rússia por conta da Crimeia que já se sabe não volta para a Ucânia nem a pau e por conta da suposta ajuda militar russa à região de Dombás ressaltam o elo entre a economia e o militarismo. Aplicar sanções comerciais vem sendo a arma mais poderosa ou pelo menos uma arma importante utilizada pelos americanos que, por exemplo, enfraqueceu no Iraque e o tornou vulnerável àquela invasão famosa nesse contexto geopolítico a economia russa ressurgiu com Putin o ditador democrático mais amado de todos os tempos pelo seu povo que, como bom enxadrista tem conseguido reverter situações políticas delicadas e fez, inclusive, que a Turquia virasse a sua aliada e que o Iraque já esteja disposto a comprar sistemas de mísseis russos. O que importa é que está começando a existir uma discussão ampla sobre o livre mercado. Se a China é um comunismo de livre mercado o protecionismo americano parece violar tudo aquilo que o pobre direito vem afirmando no Brasil que é bom, né? Abrir a nossa economia para todos nós deveríamos fazer isso no momento em que todos os países fecham as suas economias ou pelo menos os Estados Unidos e, por consequência, alguns países ou adotam a política norte-americana ou se juntam em bloco para derrubá-la. E os americanos com o uso de sanções econômicas com pretextos duvidosos muitas vezes duvidosos afetando o papel da Organização Mundial do Comércio com a rediscussão das economias globais que querem proteger seus produtos parece que tudo aquilo que disseram para a gente de livre mercado era só balela que nesse caso o mais forte sempre pode mudar as regras e que os mais fracos se resumem ao papel de aceitar. Foi assim que agiu os Estados Unidos quando decidiram invadir o Paquistão para matar Osama Bin Laden não se buscou cumprir nenhuma formalidade internacional apenas se invadiu um país soberano matou seu terrorista e jogaram o corpo dele no mar. Foi assim que se atacou e destituiu o governo iraquiano de Saddam Hussein sob um pretexto falso de ameaça de armas químicas e ainda se entregou Hussein a seus inimigos para que se fosse executado numa data estratégica de forma a incrementar os índices de popularidade do então candidato à reeleição George W. Bush. Porém com o reaparecimento da Rússia como potência militar e trazendo a China para seu lado está se formando uma aliança com interesses militares comuns que pode ser intimidadora e ao mesmo tempo problemática para os interesses americanos e sim a revelação nessa semana de um suposto desenvolvimento de armas invencíveis pela Rússia que aliás culpam os americanos por isso porque os americanos saíram de um tratado internacional sobre controle de armas e de defesa aí verificamos o poder dessa disputa tecnológica e que esses rivais históricos americanos e russos se encontram na busca de influência sobre o tal chamado mundo civilizado o que você talvez não saiba é que no caso de uma guerra nuclear e digamos que todos os comandantes russos estejam fora de combate mortos e não possam retalhar ao sistema desenvolvido chamado perimeter acho que é assim que se pronuncia conhecido nos Estados Unidos como mão morta segundo a agência RT russa esse sistema diante de um ataque nuclear devidamente detectado e na ausência de respostas dos comandantes russos que por exemplo já seriam mortos permitiria uma resposta nuclear automatizada atacando automaticamente os agressores com base em diversas informações escolhidas pelo sistema que dirá a procedência de um ataque por exemplo apesar de ser um sistema desenvolvido ainda na época da guerra fria hoje em dia percebemos que a filosofia militar é de uma verdadeira autodestruição dos povos e claro com todo esse desenvolvimento tecnológico russo inclusive vendo Sukhoi SU57 aparecer aí com destaque na mídia que chegou recentemente a ser testado na Síria fazendo páreo para o F-22 Raptor norte-americano perdendo o caça russo aparentemente apenas no quesito invisibilidade e com a divulgação das novas armas russas supostamente invencíveis Trump abriu a torneirinha e liberou dinheiro para a modernização dos sistemas militares norte-americanos e assim a humanidade segue acreditando que somente vai ser respeitada ou seja que o país vai ser respeitado se tiver mais armas do que os outros o baixinho Putin tenta superar esse talvez complexo de inferioridade fazendo-se passar aos olhos do mundo como viril forte macho e é tolerante com a homofobia e flerta com a concepção imperialista russa enquanto o homem laranja supostamente seu amigo uma amizade um pouco contraditória às vezes tem que lidar com desejos econômicos mais ambiciosos dispostos a também ampliar a base do seu imperialismo o que esperamos é que essas retaliações até essa retaliação apocalíptica sejam econômicas sejam militares não acabem destruindo de vez o que hoje em dia está bem frágil que é a fé na humanidade muito obrigado a todos e no mais valeu tudo então